Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do YouTube. E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus prospere você, minha irmã. Que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui então para o décimo quarto dia dessa campanha de oração, ou seja, depois disso só tem mais uma semana, né? Sete dias. E depois dos sete dias, então, nós iremos começar a nossa campanha, que também é poderosa, né? A batalha espiritual no Vale de Sal. Pensa na campanha forte, irmão. Se prepare, tá? Vai se organizando aí, porque nós vamos entrar nesse campo de batalha. Certo? Mas, já tem alguns dias aí, não é verdade? Eu vou convidar você para se inscrever no canal, caso você não é inscrito. E ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos, tá bom? Faça isso agora. Você que está no Facebook, a mesma coisa. Siga a nossa página, curta a nossa página e compartilhe. Irmãos, eu vou tentar fazer de tudo para, nessa segunda-feira, amanhã, nós fazermos ao vivo, tá? Mas está agora tão a correria danada que voltou os cultos, né? E a gente está mudando de lugar, levando o culto. Estamos fazendo lá no projeto, onde que é o projeto? Agora a gente está em um galpão e está a maior correria para organizar, né? Tem um monte de coisa para fazer lá e praticamente esses dias são de correria. Eu, a pastora, os obreiros, o pessoal, tudo. Meu Deus do céu, sem parar. Mas graças a Deus por isso, né? Trabalhando a todo vapor para alcançar vidas, pregar para vidas, abençoar. A gente sabe que a obra de Deus, estou cansado de falar para vocês aqui, ó. A obra de Deus não é templo, irmão. Não é igreja. Igreja que eu falo, parei, dizer, é você, é nós. Mas é lógico que tem que ter essa logística para atender o pessoal, para falar com o pessoal, para ajudar o pessoal, para interceder. Então, quanto que a gente puder fazer do melhor, né? É isso daí. Então, nós estamos tentando fazer sempre o melhor. Então, os irmãos vão nos perdoando aí, relevando, né? Porque, diferente de muitos youtubers, vamos dizer assim, eu sou pastor de igreja local, então, é corrido também, tá? E a gente tenta se dividir aí no máximo que pode. Mas não é brincadeira não, não é fácil não. Mas amém. Graças a Deus por isso, tá? Vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, deixando o seu like aí, por favor, tá? E só o like aí. Agora sim. O like, a curtida, o gostei e aquele compartilhamento, você que está no Facebook. Eu vou dar aqui, vai dar nem dois minutos o testemunho. Mas esses dois minutos você pode ir compartilhando aí nos grupos, no Facebook, né? Nos grupos do WhatsApp também, o link. Manda para todo mundo aí, tá? Eu vou passar esse testemunho e já já eu volto aqui. Então, veja só. Boa tarde, pastor Liseu. Eu sou Ivonete da cidade de Cambé, Paraná. Estou aqui para dar o meu testemunho. Nessas campanhas da madrugada, pastor, e também, pastor, eu pedi também, pela dor que eu estava sentindo no meu braço direito, uma dor muito forte. E essa dor, graças ao Senhor, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, desapareceu durante essas orações. Também pelo emprego da minha filha, que ela estava desempregada, e ela conseguiu arrumar um serviço e já está trabalhando. Já vai fazer quatro meses que ela está trabalhando. E graças a Deus, eu creio que ela vai passar na experiência. E também tem outras bênçãos também, outras graças que eu quero contar, mas hoje eu vou deixar por aqui, pastor. Agora eu peço muito obrigada ao Senhor, pastora Cleise. E em primeiro lugar, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que se não for por Deus, a gente não é nada nesse mundo. Se a gente não se apegar com Deus, a gente não consegue nada nesse mundo. Eu tenho isso comigo desde criança, pastor. Eu sempre tive muito temor a Deus. E eu tenho muita fé em Deus. E eu creio que dias melhores virão. Obrigada por tudo, pastor. e em breve eu estarei contribuindo com a obra do Senhor. Porque Deus vai prover na minha vida. Eu tenho fé. Amém. Fica com Deus, pastor. Boa tarde. Glória a Deus. Falei pra você que era rapidinho, né? Então, é isso daí. Ó, se você também, meu irmão, minha irmã, tem uma bênção pra contar, por favor, não segura esse testemunho aí, não. Manda esse testemunho aqui pra gente, irmãos. Compartilha aí o que Deus fez na tua vida, tanto no financeiro, como na vida amorosa, como na saúde, na família, a alguém que você intercedeu e Deus abençoou, não sei, qualquer tipo de bênção que você recebeu, participando aqui dessas campanhas de oração, que tem sido uma bênção, não é verdade? Esse canal se tornou um canal de bênção há muito tempo. E glória a Deus por isso. Então, está aqui o número do nosso WhatsApp, que é o 62-986-10-2866. 62-986-10-2866. Então, compartilhe aí o que Deus fez na tua vida, porque eu tenho certeza que o seu testemunho vai edificar vidas, estimular pessoas pra orar cada vez mais, né? E a gente precisamos, né? De sermos estimulados, sabendo que Deus, Ele opera o milagre. Porque talvez o testemunho que você vai contar, irmão e irmã, é algo que alguém está passando e está orando também. E aí ele viu que você venceu, e o mesmo Deus, pronto. a pessoa fica edificada pra buscar mais, pra, né? Então é isso aí. Não segure o seu testemunho. Mande pra gente aqui. Tá bom? Vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei. Eu estou aqui com essa mesma camiseta que eu estava ontem no monte, mas não tem problema não, viu, irmãos? E ontem foi muito bacana. Oração no monte. Aproveitei que eu estava lá e fiquei um bom tempo lá. Fiz logo as três orações, né? Parnaçá, a oração que foi postada aí mais cedo, projetando 2021, né? Mais cedo assim, né? Foi gravado ontem, mas nós postamos um pouco mais cedo. Então, é benção, irmão. É só benção. E ali no monte é um lugar especial pra orar, né? Apesar que dessa vez eu fui de manhã o sol de lascar. Meu Deus do céu. Mas amém. Graças a Deus por isso. Amados, vamos orar. Vamos aqui pro primeiro período de oração. Esse primeiro período de oração você ora juntamente aqui comigo, repetindo as palavras. E no segundo momento de oração eu oro por você abençoando a tua vida. Então, deixa eu só preparar aqui o fundinho musical. em nome de Jesus. Diga comigo então, Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu me coloco mais uma vez hoje nesse décimo quarto dia desta campanha de oração orando pelo milagre desejado. e como o Senhor foi as tuas palavras, Jesus. Não é para a morte, mas é pra glória de Deus. e eu creio, Pai, que tudo aquilo que eu tenho enfrentado e até desabafado nesta campanha, o Senhor será glorificado pelo milagre. inclusive, eu quero tomar posse, mas declarar também a minha indignação. Eu quero profetizar o sobrenatural, mas ao mesmo tempo te pedir mova-se, compadeça-se de mim, da minha causa, agite-se no Espírito e vem, Senhor, liberando a tua glória, liberando o teu poder sobre a minha casa, sobre a minha família, os meus familiares, dos quais eu não aceito mais vê-los amarrados, aprisionados, afundados no lamaçal do pecado, sendo vítimas de maldições e influências demoníacas. E devido à cegueira espiritual, eles não conseguem ver discernir, enxergar isso. Mas o Senhor me levantou e aqui eu estou intercedendo, buscando. Senhor, mata todo o desejo, toda a compulsão, a abstinência pelos vícios. Jesus, e no local, no local, no lugar do vício, coloca nojo, nojo do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, êxtase, narguilê, do alcoolismo. foi nojo, foi nojo, Senhor, também, das práticas sexuais pecaminosas, e destrói, Jesus, essas forças. foi nojo, Senhor, da fornicação, do adultério, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, estupro, ogias, e qualquer prática sexual, pecaminosa, foi nojo, e mata, se estiver em mim, toque em mim, e me liberta. Mas, Senhor, eu não aceito mais ver a minha família se prostrar diante de idolatria, buscar pentiçarias, bruxarias, seitas enganosas, oculto, aquilo que está oculto, do plano das trevas, mesmo com a fachada desfaçando o que é luz, mas é trevas. Senhor, salva a minha família, porque eu estou profetizando agora, que eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Senhor, libera a Tua glória, e como Tu és, Jeová, Rafa, o Deus que sara, como Tu és, o médico dos médicos, o Deus do impossível, a ressurreição e a vida. se o Senhor foi capaz de liberar o poder e esse poder da ressurreição, o poder que vence a morte, quanto mais uma enfermidade e uma doença, por mais que para a medicina, para os homens, é algo que não tem mais jeito, Lázaro estava sepultado em estado de decomposição e voltou, voltou à vida. Eu creio, Senhor, no absurdo. Então, me toca e toca às pessoas que eu estou apresentando nesta campanha. de oração e faz a Tua glória se manifestar. Faz o melhor de Deus, Senhor. Vim nos ossos, na pele, na carne, no sangue, juntas, articulações e os órgãos, todos os órgãos do meu corpo que estão doentes, em mau funcionamento, sobrecarregados, toca agora. e toca também, Senhor, a alma dos sentimentos, das emoções negativas, malignas, dos desejos profanos, psicológicos, o psicológico, toca, doenças psicológicas e psicossomáticas, cura, Senhor, libera poder, libera glória e destrói completamente. Maria não queria mais chorar no túmulo. Eu estou decidido que também não irei mais lamentar pelo aquilo que eu não tenho força, capacidade de fazer ou de resolver. Jesus me dá sabedoria se eu estou em falta em alguma coisa que precisa de um posicionamento para mudar completamente o quadro na vida amorosa. Mas se é de total influência maligna é para o Senhor liberar poder e muito poder se compadecer de mim é o limite, Senhor. É aonde eu não posso ir mais. Vá por mim, Senhor. leva a mim a romper os limites sobrenatural e dá um basta, Senhor, nesta situação de confusão, de contenda, de não ter sorte nessa área amorosa, traições, abandono, o amante, a amante, carência, sozinho, solidão, todo esse decreto do mal, eu não vou viver mais, porque o meu Deus se põe de pé, age, Senhor, e destrói todo o mal, porque eu estou profetizando felicidade, alegria, restauração na vida amorosa, na vida amorosa. Senhor, também quero apresentar as finanças, e não aceito também mais não, declaro a minha indignação, contra toda essa força que luta, guerreia, para mim continuar ou viver na miséria, pobreza, nas dívidas, falido, coisas escassas, escassez, na humilhação, eu repreendo isso, no nome de Jesus. Senhor, vem, vem com a força do teu poder, para destruir o que impede, o que atrapalha, o que bloqueia, o que deixa lento, e assim, eu não consegui vitória, sucesso, prosperidade, crescimento, multiplicação, no trabalho, na minha profissão, empresa, causas, e projetos. Então, libera a tua glória agora, Senhor, e quebra, destrua, todo mal, porque está escrito, que o filho do homem, Jesus Cristo, veio para desfazer, as obras do diabo, desfaz, Senhor, e traz as bênçãos, para a minha vida, em nome, de Jesus. Amém, e amém, e glória, a Deus. Vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, deixando o seu like, aí, tá? Cadê o pessoal do Facebook? Por favor, pelo amor de Deus, gente, ajuda aí. Esses dias que a gente não está fazendo ao vivo, meu Deus do céu, os compartilhamentos são mínimos, porque parece que o povo não assiste tudo, o vídeo, não sei, ou ouve, ignora, não está ao vivo, não vamos, né? Irmão, compartilha, manda, né? Joga nesses grupos aí, três, quatro, cinco grupos, se cada pessoa ajudar fazendo isso, todos os dias mais pessoas serão alcançadas. E você já sabe, você está ouvindo aqui, você que acompanha a gente, está ouvindo aqui os testemunhos, quanta mudança, quanta transformação, quanta libertação, ou seja, não deseje isso só para você, para outras pessoas. É uma forma de você ajudar evangelizando, né? Que a gente leva a pessoa a oração, daqui a pouco ele para para ouvir um desses estudos nossos aqui, entendeu? Uma campanha ou outra, eu vou falando alguma coisa e Deus vai tocando, Deus vai trabalhando. Daqui a pouco a pessoa está edificada, abençoada, e a minha ajuda, a sua ajuda, o compartilhamento, os irmãos, então, aí a gente faz a obra. Então, colabore aí, tá bom? E é isso daí. E vai marcando o joinha, o gostei, o like aí. Isso. Agora, irmãos, nós vamos para o segundo momento de oração e você já sabe como é esse segundo momento, né? Se você não sabe, eu vou lhe explicar agora aqui. Se você está sentindo uma dor, ou tem alguma enfermidade, tipo um nódulo, um caroço, uma mancha, uma ferida, um lado, aonde está paralisado, atrofiado, não sei. Você pode colocar a sua mão, você coloca. Ah, pastor, dói muito, tem muito problema, é, tem muita coisa. Então, coloca a mão no coração, aqui no coração, tá bom? Porque Deus vai tocar você todo. Já sabe, se no momento da oração, sentir ânsia de vômito, mal-estar, tontura, arrepio, sensação esquisita, se chegar até vomitar, é por causa da libertação. A gente sempre fala em coisas de libertação. E é incrível, né? É incrível. Eu estava acompanhando a live da campanha de Esté, na última vez que a gente passou, na sexta-feira, e a oração, aquela campanha já foi há muito tempo, por isso que eu digo, oração nunca fica velha, quando a gente posta aí, o pessoal vai fazendo. e eu vendo na hora da libertação, eu falando palavras de libertação ali, e a irmã no ao vivo, no chat ao vivo, falando, meu Deus, comecei a sentir muita ânsia de vômito, estou começando a vomitar, e tal. Eu falei, eita, o poder de Deus está pegando aí, hein? Só para você ter a noção como que é. Acionou o mundo espiritual, irmão? Não tem jeito não. A glória desce, né? Então, é isso daí. Creia que Deus vai tocar você agora. Tá bom? Então, coloque a mão aí, e os demais irmãos também, se puder, coloque a mão no coração, ou vai orando, apresentando aí, como você sempre faz, né? Tem muitas pessoas também que eu vejo que, em um momento ou outro, ficam de joelho, né? Alguns ficam de joelhos, para dar aquele sinal mais de referência, de reverência, né? Amém, glória a Deus. o quanto você puder fazer para estimular a sua fé, faça, porque Deus vai lhe responder. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós exclamamos aqui, oramos, profetizamos, Pai, sobre a vida do teu filho e da tua filha, Pai. Essa pessoa que coloca a mão sobre o local da dor, da enfermidade, da doença, talvez essa pessoa coloque a mão, Senhor, representando a outra pessoa, o pai, a mãe, o sobrinho, o filho, a filha, um amigo, um parente, um familiar, alguém, Senhor, que essa pessoa está intercedendo. Não importa se tem grau parentesco ou não, o importante é que está orando, o importante é que é intercessor. Então, visita cada pessoa também, Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor toca o teu filho, toca as outras pessoas também. Então, libera anjos agora, Senhor. Anjos ministradores de cura, toca agora nos olhos e cura da miopia, glaucoma, catarata, astigmatismo, estrabismo, hipermetropia, cegueira, toca. E vai recebendo, viu, irmão? Viu, irmã? Vai recebendo agora você que tem sofrido com tendinite, com bronquite, com laberintite, com sinusite, estomatite, pancreatite, asma, úlcera. Vai tomando posse aí. Problema na tireoide, nódulo na tireoide, a tireoide que aumentou o volume. Seja corrigido isso agora e que se normalize neste momento. o Senhor toca, cura do coração, da pressão alta, normalizando essa pressão. Cura o pâncreas, meu Pai. Destrói esse quadro de diabetes, normalizando a taxa de açúcar no sangue, no organismo. Vai tocando agora espírito de vida, curando a pele, curando as articulações, tirando essa dor. Hoje nós ouvimos aqui o testemunho da irmã que disse que sentia muita dor e a dor desapareceu. Então que desapareça também essa dor. Essa enxaqueca. Dor nas pernas, nos pés, nos joelhos, nas pernas. Em todas as partes do corpo, aonde está a dor, nós liberamos uma palavra profética de fogo. Queima agora. Começa a queimar. Queimar esse câncer. A fibromialgia, o lúpus. Queimando agora as doenças da alma. A tristeza, a angústia, a solidão, a depressão. E depressão profunda libera muito fogo e vai queimando. E toda a força espiritual, Pai, que está por trás das enfermidades na alma, enfermidades físicas, psicológicas, liberando fogo, Senhor. E queimando agora. Principalmente, se há feitiçaria e bruxaria para essa pessoa ficar doente, para essa pessoa perder a saúde, para essa pessoa viver uma vida de derrota e fracasso nessa área da saúde. é no nome de Jesus que nós ordenamos que esses demônios soltem essa pessoa. Espírito de enfermidade, espírito de doença, de dor. Vai embora. Saia! E aquilo que eu não citei nessa oração, mas esse irmão, essa irmã, está citando aí. Jesus, toca agora com grande poder. Cura agora, Senhor. Visita os familiares, os amigos, meu Pai. Pessoas que estão positivas na Covid-19, cura. Estão internados, entubados, na UTI, na CTI, no neonatal, em coma. Pessoas que estão em coma induzido, pessoas que tiveram morte cerebral, nós declaramos a ressurreição e a vida. Declaramos cura agora. Essas vidas sejam curadas também. E de qualquer outra enfermidade e doença, recebe o milagre agora. Recebe também na vida amorosa. E que o Senhor, Pai, dê um basta. Completamente um basta. Põe um ponto final hoje, Senhor. De toda essa ação de prostituição no casamento, no namoro, no noivado. Senhor, é com muita força para o Senhor liberar poder para destruir as obras do diabo. Acaba, Senhor, com toda essa força maligna de adultério, de traição, de brigas, de contenda, de um sentir nojo da cara do outro, brigar por qualquer coisa. O amante que entrou, o amante que entrou, um parente, um familiar que faz feitiçaria, bruxaria para o casamento, para o relacionamento acabar. Nós ordenamos agora que todo esse mal perca a força, perca a influência e vá embora agora. Em nome do Senhor Jesus, vá embora agora. Libera, Senhor, o teu poder. Libera, Senhor, a tua glória a tua glória e faz, Senhor, o sobrenatural. Faz também na vida do solteiro, da solteira, da pessoa que está desimpedida, quer encontrar um homem de Deus, quer encontrar uma mulher de Deus, quer encontrar uma pessoa, Pai, que venha ter compromisso, ter propósito e ter o coração voltado primeiramente a ti, Senhor. Chega, Pai, de engano, pedra de tropeço, de derrota. Que o Senhor traga o melhor de Deus para o teu filho e para a tua filha, Senhor. Oramos também, Pai, por o milagre desejado nas finanças, o milagre desejado da pensão sendo liberada, do benefício da aposentadoria, Senhor, dessa causa judicial sendo resolvida hoje, o juiz batendo o martelo, o advogado ligando para essa pessoa e dando a boa notícia. Recebe tudo isso na sua vida, meu irmão e minha irmã. A porta de emprego se abrindo agora. Muitas vendas, muitos contatos, muitos contratos, muitos clientes. recebe, meu irmão e minha irmã, para você, como a gente desbombar, para fluir, para crescer, para multiplicar-se cada vez mais as tuas finanças. Senhor, honra cada um, Pai, trazendo o Espírito Santo também, a pessoa para comprar, para alugar essa propriedade, um sítio, uma fazenda, um lote, uma casa, um apartamento, uma empresa, algo nesse sentido, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, e honra ele, e honra ela, Pai, abençoa ele, abençoa ela, Pai, e faz o melhor do Senhor se manifestar. Eu creio, Senhor, que operando o Senhor ninguém pode impedir, e quebrando também, destruindo também, e nós vamos com toda a força, é na mesma força que Jesus se indignou, é na mesma força que Jesus ficou com raiva, é na mesma força que Jesus se compadeceu, agiu-se de violência, que nós vamos contra essas feitiçarias, bruxarias, magia negra, encantamento, voodoo, oração contrária, reza contrária, manta contrária, tudo aquilo que foi oferecido, foi apresentado aos demônios, na encruzilhada, na mata virgem, no cemitério, em roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, no terreiro, no alto da montanha, em lugares isolados, o que foi feito, para que área foi, se foi para a vida amorosa, se foi para a pessoa ficar doente até morrer, se foi para a pessoa continuar na miséria, perder tudo, ou para destruir a família, nós ordenamos que essas obras do demônio, essas obras do diabo, sejam agora desfeitas, e eu sei que esses demônios nos ouvem agora, acabou o tempo de vocês, vamos, solta esse homem, solta essa mulher agora, solta, e se tiver alguma coisa que tem que ser expelida, jogado fora, materializa agora, eu declaro ânsia de vômito, joga fora agora, o que você recebeu, comidas que foram consagradas, objetos que foram energizados, e essa energia negativa se impregnou nessa pessoa, insetos, animais, pequenos animais, e tudo está no organismo dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, ou é na cabeça, para a cabeça ficar ruim, no coração, para essa pessoa ser manipulada nas emoções, nos sentimentos, nos pés dessa pessoa, nos passos, para travar a caminhada dessa pessoa, anda, solta tudo agora, perca a tua força, e saia agora, de toda a linhagem, de toda a falange, nós ordenamos agora, que esses demônios saiam, e no nome de Jesus, eu ordeno, vá embora, em nome de Jesus, amém, e amém, e glória a Deus, marcando o joinha, o gostei, deixando o seu like, e mais um dia de oração, e vencido, olha que benção, e louvado seja a Deus pela sua vida, que está aí firme e forte nessa campanha, e nas próximas, né, então, que Deus abençoe você, e eu aguardo você aqui amanhã, para mais um dia de oração, neste mesmo horário, sete e meia da noite, o vídeo, ou a gente entra ao vivo, ou o vídeo é postado, e passa como estreia, né, é benção de qualquer jeito, a Bíblia diz que a oração de um justo, ou do justo, pode muito em seus efeitos, olha quantas pessoas orando aqui, imagina isso no mundo espiritual, irmão, imagina, né, as orações da 3, 4, até 5 mil, fora aquelas que viralizam, aí, né, imagina quantas pessoas orando, ou que oraram, se colocar tudo num lugar só, é gente demais orando, irmão, por isso que o céu se abre, Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, e amanhã, eu aguardo você aqui, mais uma vez, tá bom? Ah, lembrando, você que não assistiu a oração do Projetando 2021, primeiro link nas descrições, tá bom? Deus abençoe você.